Deixa eu falar um negócio aqui, teve um superchat agora falando sobre Tite no Flamengo, e eu queria fazer um desabafo, porque o Neto, o Maria José... Como apresentador mesmo, como apresentador? Não, eu quero a opinião de vocês, eu quero a opinião de vocês, o jornalismo esportivo no Brasil realmente, ele tá no fundo do poço, ele está no fundo do poço. Nossa, tá querendo presuntinho? Não, ele tá no fundo do poço, porque agora existe uma nova maneira de se dar notícia no Brasil, o Neto não inventou, ele apenas repetiu a nova maneira de se dar notícia no Brasil, que agora a notícia é dada da seguinte maneira, vou dar um exemplo aqui, o Peixoto está sendo contratado pelo Ibis, o Ibis vai negar, o Peixoto vai negar, o Peixoto vai negar. Aquele que difumeu no esgoto. O Ibis vai negar, mas essa é a informação. Aí o cara que tá dando a notícia é o seguinte, se a informação for confirmada, viu? Te falei. E se a informação for negada, sabe o que ele diz? Viu? Eu te falei que ia negar. Porra, aí é muito fácil dar notícia no Brasil. Os caras agora dão notícia assim, olha, o Santos tá contratando. Pedrada no Nicola, hein? Que pedrada. Ô, Barão, mas você tá sendo deselegante que o Superchat. O Santos. Barão, o Tite seria uma boa no Flamengo? Eu não tá falando que tá sendo contratado, irmão. Eu sei, eu sei, mas é que o Neto deu essa notícia ontem. O Neto falou, o Tite será o novo técnico do Flamengo, o Tite vai negar, o Flamengo vai negar. E outro dia teve essa mesma informação em relação ao Antielote. A CBF vai negar, o Antielote vai negar, mas o Antielote já acertou com a CBF. Porra, dar notícia assim é fácil. Aí eu dou também. Aí eu dou qualquer notícia, todo mundo vai negar. É a nova maneira que o jornalista hoje tá dando notícia. É, fala aí, Presutinho, você que é o único jornalista que tá sendo atacado no chat. Eu não sou jornalista, muito menos o Alê. Mas eu tenho certeza que isso incomoda os bons. Não, lógico. Não, mas isso que o Barão fala é realmente. Acontece muito isso do chute. Não só já vai negar, mas você chuta a informação, se acertar, você deu primeiro. Se errar, você fala, aconteceu alguma coisa que fez com que isso não acontecesse. Não, mas agora é pior. Agora, Presutinho, agora é uma nova modalidade. Agora o cara já disse, todo mundo vai negar, hein? Olha, teve uma vez que um cara disse, já um tempo atrás, que tinha tido uma porrada dentro do vexário do Grêmio. Que o Renato Gaúcho, na passagem anterior do Renato, o Renato brigou com o jogador do Fluminense. O Renato vai negar, hein? O Fluminense vai negar. Todos os jogadores vão negar, mas foi isso que aconteceu. Aí tu vai apurar, todo mundo nega o cara. Eu disse que ia negar.